Enquete tem reviravolta e diz quem deve sair entre Alane, Isabelle e Matheus. Podemos destacar que, para celebrar o top 4, a produção mandou alguns comes e bebes para os participantes. Porém, não aconteceu nada de importante. Isabelle e Matheus continuam ficando com outro. Porém, aqui do lado de fora, o inesperado está acontecendo. O perfil de Matheus está pedindo a saída de Isabelle e pedindo para o pessoal votarem para ela sair. O mesmo acontece com o perfil de Alane, que está fazendo mutirões e pedindo a saída de Isabelle. Já o perfil de Isabelle está pedindo a saída de Alane. Vale lembrar, para quem não sabe, Isabelle era uma das favoritas a vencer o BBB ao lado de Davi. Isso começou no começo do programa até o meio do programa. Porém, ela teve algumas atitudes de não se posicionar, evitar embates e discussões e ela ficou mais na dela. E isso o público não gostou nada a nada. A amizade desde o começo com Davi ajudou ela a voltar de muitos paredões. Porém, ela se distanciou de Davi quando começou a ter um romance com Matheus. Já neste paredão, o pessoal está votando muito para Isabelle sair, pois ela perdeu muito o favoritismo dela que ela tinha antes. Ela, que era uma das favoritas, até vencer o programa. Mas com o tempo, ela perdeu esse favoritismo. A principal enquete da internet, acontece a grande reviravolta, está dizendo que Isabelle deve sair do BBB 24. O resultado é esse. Isabelle aparece com 49,6. Alane com 46,74. E Matheus com 3,66. Então a enquete está dizendo que Isabelle deve sair, pois ela aparece sendo a mais votada para sair. Já a média das enquetes do portal Votalhada, o resultado é esse. Na média de sites, está dizendo que Isabelle deve sair. Na média de sites, Twitter, YouTube e Telegram, Alane aparece com 51,44. E Isabelle com 43,40. Já a Matheus com apenas 5,16. Então na média das enquetes do portal Votalhada, está dizendo que Alane deve sair. Porém, podemos destacar que na média de sites, está dizendo que Isabelle deve sair. Isabelle está com uma grande rejeição do público. Ela que era uma das favoritas. Mas na média das enquetes, está dizendo que Alane deve sair. Como eu falei no vídeo anterior, o pessoal está dividido entre Isabelle e Alane. Eu vejo comentários que o pessoal está dividido entre as duas. Se vota em Alane ou Isabelle. O pessoal está dividido sim. Uma informação antes e muito importante é que o reality VIP, que traz notícias em primeira mão nas redes sociais, ele informou assim. Neste momento, Alane está na frente para sair com uma diferença de porcentagem de aproximadamente 10% a mais que Isabelle. Com 36 horas de votação pela frente, nada definido. Uma segunda informação muito importante para quem acompanha. Daniel Penin anunciou que está se aposentando desta plataforma. Ele disse assim. Estou me aposentando do YouTube. A partir do dia 22, o canal Daniel Penin oficialmente vai parar de postar vídeos. Então fica aquela pergunta no ar. Vai fazer muita falta sem Daniel Penin na plataforma?